Você é massa alegre ou triste Você existe, eu insisto, a tentação De ver de vez a luz da estrela Uma estrela, uma constelação Em cada passo a luz existe Em cada espaço onde ela insiste, a ocupação Eu ouço a voz que vem da estrela Uma estrela, agora uma canção E a canção cheia de luz Pra seduzir e viajar no mesmo mar E carregar todas as pérolas Todas as plumas, todas as dunas do Abaizé Todas as dunas é, todas as dunas foi Todas as dunas do Abaizé Todas as dunas é, todas as dunas foi Todas as dunas do Abaizé Ai como é bom estar aqui Na lagoa preta e branca da Bahia Ouvindo o vento e vendo estrelas Estrelas quem sou eu me guia E fico aqui mirando a luz Poeta bruxo lá no mar da solidão Vai se o sol vem a magia Peles e dunas já se entuma, não minto não Todas as dunas é, todas as dunas oi Todas as dunas tua Bahia e Té Todas as dunas é, todas as dunas oi Todas as dunas tua Bahia e Té Todas as dunas é, todas as dunas oi Todas as dunas tua Bahia e Té Todas as dunas é, todas as dunas oi Todas as dunas tua Bahia e Té Se inscreva no canal Se inscreva no canal